Para o coronavírus, o grupo de maior risco neste momento são os idosos e as pessoas que têm outras doenças de base. Uma pessoa tem problema cardíaco, problemas respiratórios, diabetes. Essas pessoas são de risco. Mas eu acho importante a gente passar a mensagem de que outras doenças continuam circulando, vão adoecer as pessoas e as pessoas têm que ter cuidado também. Aquelas medidas de precaução, prevenção, diminuir circulação, para o grupo de risco, isso tem que ser redobrado. Evitar em aglomerações, em locais com outras pessoas com questões respiratórias, para o público de risco, esse alerta tem que ser maior ainda. Pessoas não visitarem neste momento, não levar as crianças para visitar o avô, as crianças estão lá com sintomas de alguma gripe, não é o momento de fazer isso. Então, esta limitação para o grupo de risco é mais importante ainda.